E aí família Tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, estamos chegando, o seguinte, sempre com o patrocínio de esportesmatch.io e da Tivoli Sports e Tivoli Futebol, a loja de esportes de futebol que tem lá no shopping de Alphaville, confira lá, dê uma passada lá, estamos no ar. Hoje, acabou agora, são 3 horas e 7 minutos, acabou agora a entrevista coletiva de apresentação do técnico Dorival Júnior. Muita gente fez ao vivo, né, vários canais transmitiram ao vivo, vários sites transmitiram ao vivo, eu preferi fazer o seguinte, esperar pra ver a coletiva, esperar a coletiva terminar e depois a gente faz uma análise, não sei se é react, não gosto muito desse nome, mas faz uma análise do que o Dorival Júnior falou. Eu recebi aqui de uns amigos no comentário do vídeo que eu postei agora há pouco no Barulo Vítios, falando do Dorival, aliás, eu vou deixar na janelinha aqui, o vídeo que eu postei agora, uma hora da tarde, fala sobre a trajetória do Dorival nos últimos clubes que ele passou, principalmente Ceará e Flamengo, números e tal. E também da passagem que ele teve do São Paulo, que ajudou a tirar o time da zona de rebaixamento em 2017, que o São Paulo ficou naquele campeonato de 2017, gente, 14 rodadas na zona de rebaixamento. Então ele ajudou, o Hernanes, os amigos lembraram do Petros. Então não vamos perder tempo, eu vou analisando, a gente vai parando pra ver as respostas, então vamos ver. Muita gente já me mandou recado também, dizendo que ficou confiante com essa entrevista coletiva. Vamos ver então o que o Dorival Júnior falou. Deixei o volume alto pra vocês aqui, espero que dê pra ouvir bem. Vamos lá. Boa tarde. Dorival, bem-vindo ao São Paulo. Boa tarde. Queria que você falasse sobre esse passo que você está dando na sua carreira. Você vem do Flamengo, do título da Libertadores, da Copa do Brasil e vem pro São Paulo, que a gente sabe que vive uma situação financeira complicada, é um clube gigante, mas que nesse momento é muito difícil que esteja brigando por títulos importantes. Muitas pessoas ficaram na dúvida pra entender esse passo que você deu e se realmente houve sondagem de outros clubes, do Corinthians, do Atlético Mineiro e por que essa opção pelo São Paulo, se você poderia talvez estar disputando posições mais altas e você está vindo pro São Paulo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui rapidinho. Esse repórter, eu não me lembro o nome dele, eu trabalhei com ele, acho que é o Wendel, não me lembro. Ele está fazendo essa afirmação porque um dos apresentadores da ESPN, o Bruno Vicari, com quem eu também trabalhei, que é um cara muito bacana, falou que o Dorival está fazendo um retrocesso na carreira, está dando um passo atrás na carreira vindo treinar o São Paulo. Por isso que ele falou, algumas pessoas falaram que dessa decisão e tal, é por causa disso. Vamos ver a resposta do Dorival. Eu estou vindo para o São Paulo com esse objetivo e ele não vai mudar. Eu venho, como você mesmo disse, para um clube gigante e que, de repente, não vivencie o momento que mereça, que já ocupou em outros momentos, mas que pode voltar a sê-lo em questão de meses, de tempos, enfim. Tudo vai depender do trabalho, da dedicação, de nós acreditarmos, de estarmos confiantes naquilo que estejamos fazendo. Eu estou plenamente consciente do passo que eu estou dando. e terei aí um tempo de contrato onde, ao final dele, vocês poderão, talvez, me fazerem a mesma pergunta. E ali vai ser uma resposta em razão de tudo o que eu almejo e tudo aquilo que eu espero que aconteça com o nosso clube. É um retorno que eu estou tendo. Para mim, é uma sequência de um trabalho que foi iniciado em 2017. Talvez vocês não se lembrem, mas eu cheguei ao São Paulo com a equipe em uma zona de rebaixamento, um pouco diferente desse ano. E, ao final da campanha do segundo turno, até o último minuto da nossa partida com o Bahia, que foi a última partida da competição, o São Paulo era o líder por pontos da segunda fase da competição. E, com aquele empate no gol que tomamos, nós caímos para a terceira colocação, se não me falha a memória. Então, eu acho que aquilo deu mostras de que alguma coisa deva ter ficado plantada aqui dentro. E eu volto com esse espírito, com esse objetivo. É interessante que, na minha carreira, nós temos alguns passos, assim, quando eu saí do Vasco, em 2009, indo para o Santos, todos fizeram as mesmas perguntas. Por que eu estava dando um passo atrás? Porque o Vasco estava subindo de produção naquele momento, vinha saindo da Série B para a Série A. Eu pegava o Santos, um time que, naquela ocasião, estava desarrumado. E, de repente, nós montamos aquele time. E, quando acabamos a etapa que lá tivemos, com algumas conquistas, nos colocaram que não aconteceria diferente pela capacidade da equipe que nós possuímos. Com o Robinho, com o Gans, com o Neymar. E as pessoas, às vezes, não têm ideia do que foi realizado lá dentro, para que chegássemos àquela equipe competitiva e que teve um destaque e foi brilhante ao longo de todo aquele processo e de todo aquele período. No São Paulo, em 2017, quando aconteceu essa campanha de recuperação da equipe, falavam a mesma coisa que tinha acontecido a recuperação, era, por alguns fatores, menos pelo trabalho desenvolvido. Então, eu estou muito acostumado com tudo isso. Com o Flamengo, agora, não foi diferente. Falaram que eu era louco de estar assumindo a equipe tão grande, vivenciando aquele momento totalmente complicado. E, de repente, ao final da competição, quando atingimos os objetivos, é porque nós tínhamos o melhor elenco sul-americano. Então, eu acho que daqui a um ano e meio, quando nós finalizarmos esse contrato, vocês podem ter certeza que alguma coisa vai ficar de muito bom dentro da equipe de São Paulo. E, talvez, essa pergunta volte a acontecer nesse instante. E eu vou ter o máximo de prazer também de respondê-lo da mesma forma, com tranquilidade e equilíbrio. Bom, só resumindo bem rapidamente. Em 2017, o São Paulo ficou 14 rodadas na zona de rebaixamento e só escapou definitivamente na 36ª rodada, numa partida contra o Botafogo. Ele falou do Bahia que foi o último jogo, mas, realmente, a campanha do segundo turno foi muito boa. No Flamengo, quando ele chegou, o time estava desacreditado, né? Ele pegou do Paulo Souza e, também, não tinha nem time titular o Flamengo. Então, por isso que ele está falando, né? Que falaram lá do mérito dos jogadores, não sei o quê, que ele também está puxando a sardinha para o lado dele, é óbvio. Mas, vocês viram o que eu falei? Ele é do negócio de dar um passo atrás na carreira e ele já está sabendo disso e deu essa resposta. Vamos lá. Dorival, boa tarde. Tudo bom? Você mencionou há pouco a campanha de 2017. Como você chegou em 2017 aqui no São Paulo também? Uma situação diferente, como você fez a avaliação. Exatamente aproveitando esse gancho, você chegou depois de 12 rodadas, se eu não estiver equivocado, na zona de rebaixamento. Exatamente por conta dessa mudança e avaliando o elenco, comparando até elencos, não sei, você pode responder melhor, é que te dá essa tranquilidade de falar que o São Paulo também continua lutando mais para cima, não é dar um passo para trás, nada disso. E, com esse elenco, o cara que está treinando aqui, Alexandre Pato, você conta com ele também? Eu acho assim, em relação àquele grupo, são grupos distintos, aquele grupo, só para vocês terem uma ideia, talvez se lembrem, o São Paulo jogou contra o Santos, eu estava no Santos em março, e quando eu cheguei aqui, na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, da equipe titular de São Paulo não tinha, ou se não me falha a memória, apenas dois jogadores eram titulares do São Paulo, e que haviam atuado naquela partida com o Santos em fevereiro de 2017, fevereiro ou março, talvez, de 2017. Era uma mudança de plantel, uma mudança de elenco, de equipe, tanto é que, quando eu cheguei, estavam chegando Arboleda, Petros, Marcos, Guilherme, estavam chegando aí pelo menos oito, nove jogadores, juntamente com o treinador, quer dizer, com um mês apenas de clube, nós tínhamos ali o treinador e mais oito ou dez jogadores também, com apenas 30 dias dentro de São Paulo. Eu acho que nós estamos pegando um trabalho do Rogério muito bem desenvolvido, muito bem feito, vou tentar fazer o meu máximo para que eu possa dar sequência a esse trabalho, com a equipe já com alguns garotos oriundos da base, trabalho esse que eu sempre acreditei muito na minha carreira e sempre tentei desenvolver em todos os clubes que passei, lançando muitos muitos desses jovens, que foram, talvez, um trabalho semelhante que foi feito agora com São Paulo, nas mãos, talvez, dos últimos dois, três treinadores, e principalmente do Rogério, que eu espero que possa sequenciá-lo, fortalecendo ainda mais esse grupo, tentando aumentar e melhorar ainda mais a confiança de todos eles, para que, de repente, cheguemos aí ao final desse ano, com a equipe num outro momento, vivendo um outro patamar. Eu vim aqui para tentar vencer, e não vai ser diferente. Eu vou dar o máximo dos meus esforços e da minha comissão, quando eu falo o meu, eu falo da comissão, inclusive os que aqui estão, dentro de São Paulo, para que nós alcancemos aí os melhores resultados. Desculpe. Com relação ao Pato, eu acho que nós temos que ter tranquilidade, o Pato está num processo de recuperação, a janela se fechou ontem, se não me falha a memória, e agora nós temos que ter tranquilidade, aguardarmos um pouco, eu vou contar com aqueles jogadores que aqui estão, e se nós tivermos que recorrer de alguma forma, vai ser aos garotos de Coutinho. Bom, deixa eu só fazer um esclarecimento aqui, só um adendo. O Dorival já está regularizado, já está no BID, já pode trabalhar amanhã no jogo. E outra coisa, junto com ele, chegaram também para compor a comissão técnica aos auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, além do preparador físico Celso Rezende, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Dorival, boa tarde. Seja bem-vindo. Gostaria de saber o que você, nessa primeira entrevista, pode falar para o torcedor em relação ao que ele pode esperar do estilo de jogo do São Paulo do Dorival Júnior, do que você espera, do que você já avaliou de elenco e que pode apresentar a partir desse jogo de sábado contra o Coritiba, porque só um dia de trabalho é pouquíssimo tempo. E, diante disso, eu quero saber quais são seus planos para o volante Luan. Luan foi afastado pelo Rogério dos jogos diante de uma pendência de renovação, a conversa esquentou nas últimas semanas e ele foi um cara, por exemplo, muito importante na conquista do Campeonato Paulista de 2021. Luan é um cara que você conta para ser um dos protagonistas do elenco, é um cara que você conta para participar e, dentro disso, no que ele entra nos planos do Dorival para essa passagem no comando do São Paulo? Eu acho assim que, primeiro até ao assunto do Luan, é um garoto que é um patrimônio do clube, ele tem consciência do momento que esteja vivendo, a necessidade de uma possibilidade de renovação. É natural que eu queira contar com um jogador desse nível, eu não tenho dúvidas disso. O próprio Rogério, acredito, também da mesma forma. Então, eu acho que tudo sendo conduzido internamente, com tranquilidade e equilíbrio, para que alcancemos o que nós gostaríamos que acontecesse com o Luan. O padrão, assim, se eu tiver a falar alguma coisa aqui, daqui a 30 dias eu já vou começar a encontrar um padrão para a equipe, eu vou estar mentindo. Eu vou tentar aproveitar o máximo possível o trabalho do Rogério. Por quê? Porque eu vou ter hoje apenas como treinamento. Olha, amanhã vai haver uma mudança? Não, esqueçam isso. A mudança, ela vai sendo acrescentada aos poucos, o que eu espero é uma mudança comportamental, para que mantenhamos essa busca por resultados como vinha acontecendo. E melhoremos ainda mais. Eu acho que, nesse sentido, nós temos, sim, que nos preocuparmos em estarmos mudando a todo momento, a todo instante, e querendo sempre o máximo e o melhor. Mas eu vou tentar fazer com que o próprio trabalho do Rogério esteja aproveitado em todos os aspectos. Eu sempre procuro me adaptar àquilo que eu tenha nas mãos. Eu nunca chego definido em uma equipe em relação a uma forma de jogar. Por quê? Porque só aqui dentro que eu vou conhecer um pouco mais o perfil e as características de cada atleta. Pode ser que consigamos uma ou outra pequena mudança em relação àquilo que imaginemos. Mas não que seja um fato promissor e que, de repente, modifique o padrão que a equipe vem apresentando. Bom, é natural, né? O cara não vai mudar tudo num jogo só. Mas eu percebi, eu gostei que ele falou da coisa da postura, né? Do jeito, né? Então ele já percebeu que tem que mudar aí. Mas, claro, vai enaltecer o trabalho do Rogério, não vai detonar. E, aos poucos, é isso. E no vídeo que eu gravei também no Barolo Jogos, que vai na janelinha, no Barolo Vídeos, vai na janelinha também. Eu falei sobre isso. O Dorival se adapta. Então ele não tem um jeito de jogar. Ele tinha um jeito de jogar no Atlético Paranaense. Depois ele foi pro Ceará, mudou. Depois ele foi pro Flamengo, mudou. Ele realmente se adapta às necessidades do que ele tem de elenco, do que ele precisa. Vamos lá. Dorival, boa tarde. Bem-vindo de volta. Você falou dessa questão de não fazer uma grande mudança, né? Já tem um jogo amanhã contra o América Mineiro e depois uma decisão pela Copa do Brasil como visitante em que não há vantagem. Foi um primeiro jogo com o 0x0. O que você imagina para essa equipe de amanhã, já também pensando em uma decisão? E com relação ao restante desta temporada, a janela fechada, o que você visualiza também ou que você conversou com a diretoria de possibilidades para uma próxima janela para esse elenco? Olha, eu acho que nós temos que pensar jogo a jogo, rodada a rodada. Então, naturalmente, teremos uma decisão já na semana que vem, mas nós temos que primeiro pensarmos no América. E eu acho que 100% focados a isso. Janela, contra as ações, eu sinceramente não penso. Eu vou trabalhar com aqueles que aqui estão. É natural que o São Paulo vai estar sempre atento ao mercado. É um fato. Todas as equipes trabalham dessa forma. Mas, nesse instante, eu tenho que valorizar e treinar aqueles que aqui estão. Tentar tirar e extrair o máximo possível. E os ajustes que, de repente, naturalmente, venham sendo necessários ou venham a ser necessários para que haja o acerto da equipe. E, a partir daí, tentamos buscar sempre estarmos qualificando, dando o possível, mas sem que nos aprecemos para que isso aconteça. Até porque nós teremos agora uma pausa em que todas as equipes estarão sem possibilidades de inscrição. Boa tarde, Dorival. Bem-vindo de volta ao São Paulo. O clube iniciou essa temporada almejando priorizar o Campeonato Brasileiro e a vaga na Copa Libertadores, embora a Copa Sul-Americana seja a competição mais viável em termos de conquista, digamos assim, pelo nível de competitividade, pelo nível do São Paulo, que é um clube importante, enfim. O brasileiro será a prioridade no seu trabalho aqui à frente do São Paulo? E outra pergunta. Você pretende abrir alguns dos treinos para a imprensa, que era algo que vinha não acontecendo com outro treinador? O que você planeja em relação a isso também? Obrigado. Eu acho que esse é um assunto que não tive nem tempo de discutir, até porque, quando eu cheguei aqui, que eu observei que nós havíamos feito ali uma extensão da academia e não existia mais o espaço para a imprensa, aí sim eu fui posicionado a respeito dessa situação. com relação a um objetivo, não existem objetivos únicos, eu acho que nós temos que estar 100% focados em todas as competições, eu acho que o São Paulo tem que entrar com esse espírito sempre, se preparou para isso, independente de, nesse momento, não estar sendo acreditado no país, eu não tenho dúvidas que é uma equipe que pode surpreender. Então, vamos ter calma, tranquilidade, trabalho, dedicação e a busca pelos melhores resultados. Dorival, seja bem-vindo ao São Paulo, tudo bem? Obrigado. Queria perguntar, fazer duas perguntas para você. Quando o Rogério saiu, o dia depois, o Muricy acabou também pedindo dispensa, por causa de um problema de saúde, ele está se recuperando. Quando ele estiver recuperado, você conta com o Muricy, como coordenador, para te ajudar no dia a dia aqui no São Paulo? E uma segunda pergunta, você falou de um ano e meio de contrato. A gente viu que o Abel Ferreira, em dois anos e meio de contrato, ele conseguiu conquistar oito títulos, chegou a onze finais. E o São Paulo, você é o quarto técnico a chegar neste período de dois anos e meio. Você acredita que a continuidade é o segredo do trabalho, é o segredo do sucesso, você manter esse contrato de um ano e meio até o fim? E por que não renovar futuramente esse contrato? O Muricy foi meu treinador, fui auxiliar técnico dele, uma pessoa que eu tenho um carinho e respeito muito grande. Conto com ele 100% aqui dentro. Eu acho que não tem uma figura que represente o São Paulo de uma melhor forma, que não sejam o Muricy Ramalho e o Rogério Senna. Um foi, talvez tenha sido o maior ídolo do clube, e o treinador é tão marcante quanto o professor Telê. Então, para mim, é uma figura que eu conto mais do que necessário. A sua presença, a sua participação, troca de ideias, informações, enfim, observações, toda a liberdade para que ele possa desenvolver o melhor trabalho possível dentro das condições que ele possa nos dar. Segunda, desculpe. Eu acho que é muito relativo. Exatamente. Eu cito sempre um exemplo que, para mim, é muito claro na minha cabeça. O clube demorou quatro anos para poder ganhar um título de expressão à frente de uma grande equipe mundial. No Brasil, um treinador, para passar o quarto mês de vida, ele tem já que ter alcançado alguns resultados. Lá fora, você conta com a paciência de quem o contrata, que já conhece o seu trabalho, já sabem, já percebem aquilo que você tenha desenvolvido até aquele momento da sua carreira. Eu acredito no continuismo, eu acredito sempre num trabalho em que o treinador possa desenvolver, a montagem é um processo, a correção, ela exige um outro período, para que depois você alcance resultados. Aí fora, de repente, um treinador apenas faz com que todo esse processo seja preenchido. No nosso país, às vezes, o mesmo clube monta, corrige e depois alcance, às vezes com dois, três, às vezes até quatro profissionais nesse processo. Quem está certo? Eu acho que a história está nos mostrando. Nós estamos caminhando sempre um passo atrás, futebol brasileiro, e o futebol aí fora tem crescido a passos largos. Eu acho que está na hora de a gente tentar mudar tudo isso. Só que isso só se muda pela mudança de um processo, de um conceito, que foi, infelizmente, estimulado ao longo dos últimos anos, e que foi altamente prejudicial ao futebol brasileiro. Nós temos que ter um pouco de calma, paciência, o que eu sei que no nosso país talvez ainda não encontremos. Daqui a pouco eu devo parar aí, quem sabe, mais para frente. E, infelizmente, eu não vou acompanhar um período como esse. Não falo de clube específico, estou falando de um modo geral, de um contexto geral. Vamos lá, deixa eu só fazer um rapidamente aqui. Eu acho muito relativo essa questão de continuidade. O Rogério Seri teve quase dois anos de trabalho. Não deu resultado nenhum. O Diniz também teve um ano e meio de trabalho. Estou falando só do São Paulo. Muita gente fala do Klopp e de tantos outros exemplos que foi feita a troca de treinador e o clube conseguiu resultados. Eu acho que também é muito simplista você falar ah, trocar de técnico, ter que ter continuidade. É muito simplista você falar isso. Porque, às vezes, você precisa trocar de treinador mesmo. Porque, às vezes, a contratação foi feita de maneira errada. Às vezes, trouxeram um profissional que não tem capacidade. E, principalmente, você tem que ter uma estrutura para dar respaldo para o treinador. Que é a coisa que eu falo desde a demissão do Diniz lá atrás. Não adianta você trazer um treinador que não tem respaldo da diretoria onde os jogadores fazem o que eles... Estou falando do São Paulo. Onde os jogadores fazem o que eles bem entendem. Porque os caras ajudaram a derrubar o Diniz, derrubaram o Crespo e agora derrubaram o Rogério de novo. Porque o São Paulo é um clube sem comando. É um clube que ninguém manda. Os jogadores que mandam. Então, é muito relativo isso. Eu acho que a gente tem vários exemplos de clubes que trocaram de treinador e deram certo. Clubes que, se continuassem com o mesmo trabalho do treinador, possivelmente, teriam um final desastroso. E a gente também não pode lembrar, não pode esquecer, do exemplo do próprio Dorival, que não deu continuidade no trabalho dele no Ceará. Ele foi embora com 18 jogos. Porque apareceu uma proposta melhor do Flamengo. E só para finalizar o caso do Abel Ferreira, ele ficou todo esse tempo porque ele tinha um respaldo enorme da diretoria. Ele tinha dinheiro para trabalhar. E o Palmeiras construiu esse projeto que está aqui agora, que a gente vê agora, com muito trabalho de muita gente. Não foi só a Tia Leila lá colocando dinheiro. Foi gestão profissional, gente capaz, o treinador competente, uma estrutura toda competente. Por isso que eu falo, quando você usa só o exemplo do treinador, é um comentário raso. É muito simplista. Eu acho que a questão é muito mais profunda. Por isso que é tão relativo. Por isso que tem casos que dão certo a troca do treinador. E tem casos no São Paulo, por exemplo, que não deram certo. O São Paulo só contratou treinadores, dos últimos treinadores do São Paulo, que o São Paulo demitiu. O único que fez um trabalho bom, que foi campeão da Libertadores, foi o Cuca. E o Diniz agora foi campeão carioca. Se me desculpe, eu acho muito pouco. Todos os técnicos que o São Paulo mandou embora, nenhum deles está brilhando, nenhum deles está conquistando tudo. Então, eu acho muito complexo, muito relativo. Mas isso aí é um assunto para outro dia, para outra hora. A gente conversa sobre isso depois. Dorival, tudo bem? Boa tarde. Bem-vindo ao São Paulo novamente. Dorival, você falou há pouco sobre o elenco, comparando o elenco de quando você passou aqui em 2017, e a sua passagem de agora. Mas eu queria ir além. Eu não sei se você concorda que um time vencedor, um time para se reconstruir, vai muito além dos caras que entram em campo. Vai da mentalidade de todo mundo que trabalha dentro do clube. Exatamente. E aí eu queria que você fizesse uma comparação, se você entende que tem diferença, do São Paulo Futebol Clube, não só do elenco de 2017, que você chegou brigando para não cair, para um São Paulo que as pessoas esperam estar de volta, aos poucos, ao caminho das vitórias. Você vê alguma diferença? Você acha que tem uma esperança maior do que em 2017, quando você chegou? Eu acho que é um pouco diferente no seguinte aspecto. Nós temos aqui hoje, eu acredito que de 12 a 16 garotos criados aqui dentro. Para mim, isso conta muito. A identificação que existe, e a integração desses meninos, ela é um pouco diferente. Eu acho que esse passo está sendo dado. O São Paulo está se preparando novamente. Eu não tenho dúvidas que o caminho é esse. Às vezes demora um pouquinho, às vezes você dá algumas voltas, mas você chega, você atinge. E, quem sabe, essa aceleração vai depender muito desse momento que estejamos vivendo. Eu vou fazer o meu máximo para que tudo isso se resuma e aceleremos essa condição. Vocês podem esperar que dedicação, empenho, vontade não faltarão para que atinjamos novamente a condição que o São Paulo sempre teve no cenário não só nacional, mas mundial. Só outro detalhe. O São Paulo faz isso por necessidade. A gente tem falado aqui, e você que me acompanha sabe, a gente tem falado aqui. O segredo do sucesso das gerações vitoriosas do São Paulo foi a mescla de jogadores da base com os jogadores mais experientes. Isso vem desde o Silinho. Passa por 85, 86, 91. Sempre foi assim. O que aconteceu no São Paulo nos últimos tempos é pela incompetência das pessoas que estão lá, que destruíram o clube. Existe uma necessidade de promover garotos não para o desempenho esportivo do São Paulo, mas para poder vender e, como o próprio Rogério Senni falou, tirar o clube do buraco. Então, o que acontece no São Paulo que tem esse monte de jogadores da base, muitos deles que não estão preparados para ter essa responsabilidade, é uma questão de incompetência. Eles não foram tirados de lá, escolhidos a dedo, um trabalho estruturado, bem feito, para que possam deixar legado esportivo no clube. Não. São tirados de lá, colocados para jogar, para serem vendidos e tiraram o clube do buraco. Então, é muito relativo isso também que o Dorival falou. Lá no Santos, com o Neymar, com o Ganso, era diferente. O Santos tem uma característica também parecida com o São Paulo de sempre promover os meninos da base. Mas uma coisa é você fazer isso com consciência. Uma coisa é você preparar esses meninos, trazer para o profissional e continuar orientando. A outra é pegar no desespero porque não tinha dinheiro para contratar, colocar para jogar como titular, para ver se vende para tirar o clube do buraco. É só essa a minha impressão. Dorival, boa tarde. Eu queria que você estendesse um pouco um assunto que você tratou na penúltima resposta, que é com relação a expectativas e realidade que os clubes brasileiros vivem, não só o São Paulo, mas trazendo para a realidade que a gente vive hoje aqui. O São Paulo passa por uma situação em que cria-se uma expectativa e, caso ela não se concretize, há um descontentamento, me parece, até maior do que o próprio resultado. E isso gera, muitas vezes, um time que, por vezes, não apresenta o resultado do que se espera, mas tem um desempenho lá, tem uma equipe que lutou, que tentou ganhar. Em outros trabalhos teus, a gente via um time que conseguia jogar bem, jogar bonito, muitas vezes, e, às vezes, não conseguia resultado porque é do jogo. E, outras vezes, um time que poderia parecer pragmático, mas conseguia resultado. Como conciliar isso junto da torcida, de que, muitas vezes, o resultado não vai vir, mas que o trabalho está acontecendo? Como convencer o torcedor de que, mesmo sem o resultado, por vezes, o caminho que está sendo trilhado é o correto? Eu acho que isso tudo é a vivência que nós temos e que faz com que pontuemos uma situação como essa. Eu falei em 2014, quando eu saí do Palmeiras, que o Palmeiras estava preparado para conquistas. Eu falei em 2018, se vocês verem minhas últimas entrevistas no Flamengo, que o Flamengo, quando tivesse uma conquista, embalaria novos títulos. Eu tive a oportunidade de falar com o presidente agora e falei que o trabalho que estava sendo desenvolvido no São Paulo, ele poderia até demorar um pouco mais. Talvez. Por quê? Porque nós estamos com garotos, garotos promissores, que precisam, naturalmente, de uma margem mínima de jogos. Ninguém atinge uma maturidade e com 50 jogos realizados com a camisa de um clube. Às vezes, uns precisam de 80, 100, outros 120, 150. Mas é um trabalho muito mais consistente do que vimos acontecer em outras equipes, em outras situações, no próprio São Paulo, talvez em outros momentos. Então, eu acho que essa paciência é necessária e fundamental. Eu acho que a torcida está começando a perceber que a equipe, a cada momento, ela está se reforçando um pouco mais. E justamente com uma ou outra contratação pontual que esteja chegando, assim como, e também, e principalmente, pelos garotos que estão sendo valorizados e tendo uma primeira oportunidade. Então, eu acho que tudo é questão de tempo. É natural que é uma torcida sedenta por uma grande conquista. É um fato. Nós temos que entender isso. e essa impaciência talvez gerada por esse momento. Mas não quer dizer que, de repente, não diminuamos esse tempo de espera. Então, eu acho que essa é uma obrigação nossa, de nós que estamos aqui, da Comissão, de um modo geral, de todos aqueles que fazem parte desse trabalho com São Paulo. É de tentarmos acelerar, de tentarmos diminuirmos o máximo possível esse período de maturação para que encontremos os resultados de conquistas. Deixa eu só falar sobre isso, porque, assim, eu não gosto de vilanizar o comportamento da torcida do São Paulo. Quando você fala que a torcida do São Paulo, quando o resultado não vem daquele jogo, daquele determinado jogo, fica impaciente e não olha o caminho, eu acho que é justamente o contrário. É o contrário disso. O resultado que a gente vê, que a torcida do São Paulo analisa, pelo menos, eu tenho o exemplo aqui dos canais que eu tenho, que eu vejo, que eu converso com os torcedores do São Paulo, o problema, a torcida do São Paulo enxerga, não é o resultado em si de um determinado jogo. A torcida do São Paulo, inclusive eu, enxerga o resultado de um trabalho. A gente enxerga o resultado de um caminho. Então, no meu caso, e eu vejo de muitos São Paulinos também, a gente não acha errado o resultado, a gente acha errado o caminho que está sendo mal feito. é só você olhar o caminho que está sendo feito pelo São Paulo nos últimos 12 anos que não colhe resultado nenhum. Eu sempre falei aqui, resultado que eu falo, porque eu sou um resultadista mesmo, não é você ganhar de 5 a 1 da Inter de Limeira. Isso é um resultado pontual. O resultado que eu estou falando é o resultado de um trabalho, de um trabalho bem feito pela diretoria, de gente competente, que deixa a vaidade de lado, que pensa no São Paulo. Quando existe esse caminho, a torcida do São Paulo não é burra. Eu gosto de repetir isso e eu me incluo nisso. A gente não é burro. A gente não está vendo o caminho, esse caminho aí que está sendo tão falado, esse caminho maravilhoso que está sendo trilhado. Porque esse caminho vem desde antes de 2012 e até agora a gente não viu resultado nenhum. Então, esse negócio de vilanizar a torcida do São Paulo é porque não tem paciência. Não tem paciência não é porque não vê o resultado do jogo contra a Inter de Limeira. A gente está vendo o caminho que está sendo feito, o caminho que está sendo construído. E esse caminho é horroroso. Tanto é horroroso que não trouxe resultado nenhum dos últimos 12 anos. Só isso. Dorival, você chega no São Paulo com status de atual campeão da América e também da Copa do Brasil. A torcida do São Paulo tem uma ligação muito forte com a Libertadores. Você não falou em priorizar competições, mas você entende que é o mínimo que esse elenco pode entregar para o São Paulo policiano é pelo menos uma vaga na Libertadores do ano que vem? Eu acho que o mínimo que nós temos que entregar é o nosso melhor. E o nosso melhor passa também por alcançarmos conquistas. E se estamos disputando três competições, nós temos que colocar na cabeça que nós, no mínimo, podemos brigar diretamente, no mínimo, por uma delas. Sendo que, se conseguimos isso, eu não tenho dúvidas em afirmar que estaremos muito próximos, talvez, de outras mais. então, eu acho que tudo é questão de você acreditar naquilo que você esteja desenvolvendo e fazendo. Não priorize nada, mas busque todas, todas as possibilidades que você tenha, todas as condições que se apresentem. E uma equipe como São Paulo tem que entrar com esse pensamento sempre. Nós não podemos entrar com o nosso mínimo ou de uma forma em que estejamos apenas satisfeitos com as nossas atuações. nós temos que estar se incomodados, porque nós estamos vendo que todos à nossa volta estão ganhando e nós precisamos disso também. Até porque, há dois anos atrás, nós tivemos uma grande conquista. Podemos repeti-la com certeza nessas próximas competições. Dorival, é, 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 seja bem-vindo, boa sorte nesse novo trabalho no São Paulo. Você é atual campeão da Libertadores, atual campeão da Copa do Brasil e você deixou o Flamengo e foi especulado como técnico novo técnico da Seleção Brasileira. Acho que você não recebeu nenhum contato, mas eu queria saber se você esperava um contato da Seleção Brasileira e se, como técnico brasileiro, campeão, te chateia essa busca incessante por um gringo para dirigir a Seleção Brasileira. Eu acho assim, todo mundo na sua carreira tem uma expectativa, mas isso não, para mim, não passa dessa primeira pontuação. a expectativa é natural pelos trabalhos que não só conquista desses últimos campeonatos, mas eu acho que na minha carreira eu me preparei para uma situação como essa, enfrentei todo tipo de adversidade possível, peguei sete grandes equipes em zonas de rebaixamento, muito diferente de você pegar equipes que já tenham passado por esse momento, peguei equipes que não haviam passado por esse momento, por essa situação, e, por outro lado, também conquistas importantes que fazem com que você passe a acreditar. Esse é um ponto. O segundo ponto, para mim, o futebol brasileiro sempre foi comandado por treinadores nacionais, treinadores brasileiros, que sempre representaram muito bem a nossa classe. Não há porquê buscarmos um treinador de fora, nós temos aqui profissionais capacitados, e que vivem no meio de uma expectativa que ela se difere de tudo que se passa aí para fora. Então, nós não temos como buscar comparações. Sempre tentando equipararmos condições de trabalho, dados lá e fora, e as apresentadas aqui dentro. elas são totalmente diversas, umas às outras. Por isso que, para mim, o treinador brasileiro, ele é preparado. É natural que nós tenhamos demorado um pouco para que percebêssemos o que vinha acontecendo, passamos a nos interessar um pouco mais, a nos integrar um pouco mais. é natural que alguns, tendo possibilidades, buscaram alguns tipos de situações que fizeram com que pudessem melhorar ao longo do desenvolvimento de suas carreiras. Eu acho que esse foi um fato importante, mas mais que isso é que a própria CBF chancela o seu curso. Se ela chancela o seu curso, é porque ela acredita que tenha, com aquela grade curricular, apresentado um material de qualidades a todos os nossos profissionais. Se acontecer um fato contrário a tudo isso, nós vamos estar chancelando que tudo aquilo que nós fizemos até agora foi ruim, não foi o ideal. Então, eu acho que é uma oposição da CBF. Eu não tenho dúvidas que nós temos aqui dentro da nossa casa profissionais capacitados e preparados para dar em sequência ao excelente trabalho que o Tite deixou. Agora, cabe à CBF encontrar essa condição. E a opção é deles. Nós apenas cumprimos aquilo que seja determinado. Dorival, boa tarde. Fim à frente. Você já disse que vai aproveitar ao máximo o trabalho do Rogério Senne e, obviamente, já vim acompanhando o São Paulo, enfrentou o São Paulo como técnico do Flamengo recentemente, no ano passado. Eu queria entender de você que análise você faz desse time do São Paulo, os pontos fortes que você vê nesse São Paulo que você chega agora e os pontos que requerem mais atenção, principalmente nesse início de trabalho. Obrigado. Uma pergunta interessante. Primeiro que, para mim, foi um dos adversários que mais dificuldades nos criou no ano passado. talvez tenha sido a única equipe que tenha nos envolvido ao longo dos 90 minutos de uma partida, mesmo que tenhamos feito o resultado. Não foi o resultado que a partida merecia na ocasião. Segundo ponto. Eu acho que nós temos aqui uma equipe que tem uma gana, uma vontade e, de repente, eu tenho que aproveitar muito bem tudo isso. Tenho que saber entender o momento que a equipe esteja passando, buscar alguns pontos que, de repente, eu observe dentro daquilo que também os garotos vão me apresentar a partir de então, e tentar chegar a um equilíbrio para aquilo que eu busco em relação a uma identidade de jogo. Eu acho que nós temos coisas muito positivas, maiores do que as negativas. Eu acho que esse já é um ponto importante. O desenvolvimento e a sequência de um trabalho que já vinha sendo muito bem realizado. E eu espero poder estar à altura de poder desenvolver tudo isso e, de repente, encontrar aí na frente os resultados que esperemos. Cerramos então com o técnico. Bom, gente, é isso aí. Só para finalizar essa última parte que ele falou sobre o jogo contra o Flamengo, só para lembrar, o São Paulo fez no primeiro jogo contra o Flamengo, que foi bem melhor que o Flamengo no primeiro jogo, tomou um gol logo no começo, uma falha defensiva absurda, que fica todo mundo olhando o Davi Luiz cruzar o campo inteiro, tomou um gol. Depois o São Paulo jogou bem, pressionou, criou chance, perdeu de 3 a 1. No segundo jogo, no Maracanã, o São Paulo tentou ali no começo, jogo equilibrado, o Flamengo fez 1 a 0, e controlou o jogo. Apesar de ter, do São Paulo ter jogado bem os dois jogos, em nenhum momento do confronto, em nenhum momento o Flamengo teve a classificação ameaçada, em nenhum momento. Até porque fez o gol logo no começo, depois o São Paulo ficou tentando, em nenhum momento o São Paulo ficou perto da classificação para a final da Copa do Brasil. Então, é bem relativo também falar isso sobre esse jogo contra o Flamengo. E outra coisa, sobre técnico estrangeiro, técnico brasileiro, eu gostaria muito de ver o técnico brasileiro falar assim, ó, os estrangeiros são bem-vindos, é sempre bom refrigerar a nossa cabeça, aprender com quem vem de fora, nós somos capazes, mas a gente não sabe tudo, então a gente queria aprender com mais, até porque o futebol brasileiro hoje é quinta prateleira, não ganha nada desde o ano de 2002, então a gente queria muito que viesse gente de fora, quanto mais gente de fora melhor, para fazer esse intercâmbio com a gente, para a gente aprender, eles aprenderem com a gente, a gente aprender com eles, mas tem esse corporativismo que não é só um privilégio do Dorival, isso aí, dos técnicos brasileiros. Bom, obrigado para você que colou aí, se inscreva no canal, nos ajude a crescer o Barolo Jogos, a gente volta à noite para fazer um resumo rapidinho dessa entrevista e fazer o pré-jogo já contra a América, para mim um jogo de seis pontos e que a gente precisa vencer amanhã o América. Obrigado, viu gente, fiquei com Deus, a gente se encontra nove da noite no Barolo Vídeos, um abração.